Olá, sempre, nunca a fazer pressão aqui no pescoço da pessoa, não fechar o nariz da pessoa, é muito agradável fazerem isto assim, a pessoa fecha o nariz, isso é horrível, não tapar a orelha, quando estiverem aqui assim a fazer isto, fazer o movimento de tal maneira que não tapem a orelha, se a pessoa gostar, vocês perguntam à pessoa o que é que gosta, o que é que não gosta, por exemplo, o abdômen que quase ninguém gosta, a cabeça normalmente as pessoas gostam, e se a pessoa estiver cansada adormece, vocês não estão ao calor de respiração, compassada, muito soltente, a pessoa ainda adormece, mas adormece, mas eu estava a dizer, portanto, se a pessoa gostar muito de massagem na cabeça, vocês podem dosear, se a pessoa gostar, praciona, tiram o abdômen, pisa-te, e espero que eu perdem mais tempo na cabeça, se este esmore se é muito agradável, está bom?